Olá, eu me chamo Raíssa, sou psicóloga online e a minha abordagem de trabalho é a Gestalt Terapia. Uma abordagem que trabalha com aqui e agora, mas que não deixa de olhar o passado, o seu sentido para a existência da pessoa nesse momento e para o futuro, a expectativa que essa pessoa tem em relação ao amanhã, os seus projetos. E hoje eu quero falar de um tema que eu acredito que é muito importante e significativo para todos nós, que é a satisfação significa a ausência de frustração? Você já se perguntou em algum momento sobre isso? Bem, nós temos inúmeras necessidades desde o nosso nascimento até o fim da nossa vida. Nós passamos por diversas experiências e podemos escolher aquilo que a gente acredita que em algum momento é melhor, faz sentido para a gente. Quando criança temos necessidade de afeto, de atenção, né? Temos necessidade de limite. Quando adulto, necessidades profissionais, pessoais, enfim. O que eu quero colocar aqui hoje para vocês é uma frase que é muito significativa do Pius, que é um dos fundadores da Gestalt, que ele diz que é na frustração, é com a frustração que o indivíduo amadurece. Ele tem possibilidade de crescer, de se desenvolver. Sim, nós somos seres em constante desenvolvimento. A gente nunca está pronto, a gente nunca está acabado. Todo instante a gente se desenvolve, né? E quando eu faço uma escolha buscando estar satisfeito, seja na minha área pessoal, seja na minha área profissional, familiar, em algum momento eu posso sim me frustrar. Que nada mais é de aquela situação não sair bem do jeito que eu queria, de eu sentir decepção, tristeza, raiva a partir disso. E aí eu sinto que eu posso não estar satisfeito, posso me sentir confuso também. Será que eu realmente estou satisfeita se não deu tão certo assim como imaginava? E o que eu tenho a dizer para você, que no primeiro momento todos nós precisamos nos dar conta daquilo que a gente sente, do que é necessário, do que é prioridade na nossa vida nesse momento. O que faz sentido para mim agora. E para eu atender a essa necessidade, para eu satisfazer essa necessidade, eu posso sim em algum momento me frustrar e me decepcionar. Mas que a partir daquela frustração eu posso crescer e me desenvolver. acredito que muitas pessoas já ouviram. Ah, a partir da frustração você tira algo positivo daí, tira alguma lição daí. E o que eu quero colocar mais claramente para você é justamente isso. O que é tirar algo positivo da frustração? Por exemplo, em algum momento, se você entra em um projeto profissional e você se dá conta que o resultado foi diferente do que você pensava, mas você se sente bem, satisfeito, você conseguiu aquela promoção, você conseguiu dar o resultado para o cliente que você queria, por exemplo, mas não foi bem assim do jeito que você queria, mas você conseguiu. Só que você se frustrou em algum momento, você pode ter se decepcionado com algumas pessoas em alguma situação. E o que você fez com aquela frustração? O que você fez com aquela tristeza, com aquela raiva, com aquela decepção? É preciso você identificar tudo isso e tentar perceber isso ao longo do tempo, ao longo do amadurecimento dessa experiência, da assimilação dessa experiência, da elaboração dessa experiência, você vai se dar conta de que você você aprendeu algo com aquilo. Por exemplo, essa pessoa aprendeu que, em um projeto, o resultado não depende só dela dar tudo o que ela pode dela mesma, no sentido profissional, de fazer tudo o que pode que está ao seu alcance, mas depende de outras áreas, de outras pessoas, e que mesmo que estejam todos envolvidos, por vezes podem acontecer contra tempos e o projeto não vai sair como todos esperavam. Então, uma lição, digamos assim, um aprendizado é esse, que daquela frustração, daquela tristeza, eu aprendi que as coisas nem sempre acontecem como a gente planeja, por exemplo. Na área pessoal, a pessoa tem planos de um namoro, de algo relacionado a família e por muitas vezes ela se decepciona naquele momento. Então, ela vai ao longo da vida, ela vai chorar essa dor, ela vai sentir essa tristeza e vai perceber que aquela experiência vivida por ela pode ser assimilada e olhada como algo, um aprendizado que ela vai carregar para a vida dela. Eu acho que, por muitas vezes, eu acho que, por muitas vezes, as pessoas nos decepcionam, nos deixam tristes e que eu posso, sim, agir de uma forma diferente diante das minhas escolhas, que eu vou encontrando ao longo da minha vida. Então, estar satisfeito não implica não estar frustrado em alguns momentos, mas é importante sim, enquanto o sujeito de escolha, responsável pelas nossas escolhas, nos dá conta que o aprendizado é possível diante das frustrações. Bem, era isso que eu queria dizer para você hoje. Eu deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.